A CIDADE NO BRASIL Eu posso começar a qualquer hora, não posso? Já está a gravar, ok, boa. Eu já fui um barman normal. Enquanto DJ estive sempre ligado a outras vertentes da música de dança. Mas há um dia em que experimento um Gin Garden e pfff. Durante alguns anos fui discos de hockey numa casa mainstream, com a música comercial e tudo aquilo que as pessoas realmente gostavam de ouvir. Só depois disso tive uma certa curiosidade em perceber de onde é que vem esta arte e é aí que eu descubro o Disco Sound. Fazer parte deste projeto fez com que crescesse como artista e que expandisse a minha cultura musical. A minha vida muda com aquela frescura. Fui sem devider se calhar. Tenho aqui o Weekend, tenho aqui... Foi se calhar este disco de Serrano, o Give Me Love, que foi realmente o que me fez dar o clique. E pfff. Pois muitas vezes do por mim a passar a música de 70s, 80s, que no fundo é voltar às origens de como assina eletrónica feliz. E mais que tudo a Easy também proporciona-me, dada a sua filosofia, também proporciona-me o playground certo para poder tocar este tipo de música. Próxima quinta-feira, dia 3 de Agosto. Antes, durante e depois da Super Especial do Rally Vinho de Madeira. Participação do Almirante Reis, estamos lá.